Tem gente que começou na sexta e só vai parar na quarta-feira de cinzas. Para dar conta dessa maratona não tem jeito, tem que beber água e comer bem. Mas no meio de tanta festa dá uma preguiça de encarar a cozinha. E aí muitas vezes a opção é escolher uma barraquinha ou restaurante. Mas é preciso ter cuidado para não comer nada contaminado e a festa terminar antes da hora. A gente sempre observa, vê a limpeza, o cuidado da limpeza do ambiente, dos talheres. E a gente observa assim, antes de me servir eu vou dar uma circulada. É super importante ter esse cuidado com a higiene dos alimentos. Afinal de contas a gente traz a família e que é sempre o melhor. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos. A maioria delas são infecções causadas por bactérias, vírus e parasitas. No Brasil, são registrados por ano uma média de 700 surtos de doenças transmitidas por alimentos contaminados. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre. Casos mais graves podem resultar em desidratação e até morte. As dicas são velhas conhecidas. Fique de olho na higiene do local e nas condições de conservação. Alimentos cozidos precisam estar aquecidos ou refrigerados. Tudo deve ser armazenado em recipientes tampados e separados, para prevenir a contaminação cruzada. O seu Flávio toma cuidado na hora de preparar o cachorro quente. Não quer ver cliente nenhum passando mal. Botar a luva, usar o chapéu, tudo para não cair cabelo nem nada, tudo tampadinho, tudo organizado. Também não se esqueça de checar se a água está lacrada e limpar a latinha. Latinha, sempre procurar limpar, pelo menos traz uma aguinha de casa, né, para higienizar a latinha. Exatamente a água, a comida, dependendo do que for também, para ver se está bem embaladinho. Rainel trouxe a pequena Helena, de dois aninhos, para aproveitar a festa. E para não correr risco, trouxe na bolsa biscoito e água. A gente procura trazer de casa, né, principalmente para ela que é menorzinha. Mas sempre que a gente vai comer um pouquinho na rua, a gente dá uma olhadinha, fica sempre atento para não estar comendo qualquer coisa e não vir a passar mal. Está na folia e viu alguma irregularidade? Comunique a vigilância sanitária do seu estrado. Com cuidado, dá para curtir bastante, com alegria e sem riscos à saúde. Comunique a vigilância sanitária do seu estrado. 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 Comunique a vigilância sanitária do seu estrado.